E a 13ª edição do Festival de Cinema de Triunfo está chegando a fim. Uma semana de várias exibições de filmes do Brasil todo. O que passou aqui durante essa semana toda foi uma diversidade cultural e política muito grande. 38 filmes ao longo de 5 dias de mostra competitiva. A gente ter esse olhar refinado, sensível para essas obras. E estar aqui junto com os meus colegas vendo filmes tão fortes, tão bonitos, tão delicados. Além da exibição dos filmes, esse é um dos momentos mais importantes. O debate sobre o filme, a ideia, o que as pessoas, os diretores, os produtores queriam mostrar. Eu participo esse ano pela primeira vez dentro do seminário sobre raça, gênero, na produção. E parabenizo o festival, a Secult, por trazer esse debate para dentro dessa programação. E aqui se deu um coletivo de ideias, de conversas sobre o que foi feito, sobre o que foi pensado. Tudo isso ilustra significativamente a importância desse evento. Um balanço geral desse festival foi que ele foi muito feliz, muito alegre, um reencontro, né? E uma celebração com os 100 anos do Teatro Cinema Guarani e vida longa ao Festival de Cinema de Triunfo. Eu tenho uma história com o Festival de Cinema, né? Com o Guarani. E a gente não acredita, assim, que é possível. Algumas coisas são possíveis. O interior, ele pode ser conservador. Ele pode parecer conservador. Ele pode parecer muito opressor. Nesses mesmos interiores que estão aí, é onde a gente tem potenciais revolucionários, potenciais de resistência, potenciais disruptores. É muito importante para o cinema feito em todo o interior do Pernambuco. Porque não se faz cinema apenas em Recife. O cinema, ele é feito diariamente. O compromisso, ele precisa ser um compromisso diário. A gente está num momento de política muito delicado. E esse momento de transição é que a gente possa contar com o compromisso de vocês, para que, para mim, em números, a gente continue atuando no cinema se é possível. Obrigada. Obrigada.